Shalom e bem-vindos de volta ao Hebraico com Aline. Hoje a gente vai aprender o significado e tradução da palavra Aleluia, que é tão usada por cristãos e judeus no mundo todo. Então, se vocês estão preparados, vamos começar. A palavra Aleluia aparece várias vezes na Bíblia, mais especificamente 24 vezes no livro de Salmos e também 4 vezes no livro de Apocalipse. E ela na realidade é a junção de duas palavras, Alelu junto com Ya. Vamos começar por Alelu. Alelu quer dizer louvem ou adorem. A palavra Alel em hebraico quer dizer louvar ou adorar. E Alelu é a forma imperativa no plural. Então, é literalmente adorem. A segunda parte da palavra que é Ya. E ela é parte do nome de Deus. É uma pergunta que eu recebo bastante aqui sempre nos comentários. É o nome de Deus em hebraico? O nome de Deus em hebraico a gente também chama ele de tetragrama. tetragrama, tetra, por serem quatro letras. E as letras são yud, rei, vav, rei. Então, esse aqui é o nome de Deus em hebraico. E se a gente pega só a primeira parte, o yud e o rei, é o Ya que a gente vê. Então, se junta Alelu, adorem, Ya, adorem a Deus. Vamos louvar a Deus, adorem a Deus ou louvem a Deus. E aí, gostou de aprender o que realmente significa a palavra Aleluia? E agora, deixa eu ver.